Tudo bem, minha linda? Tudo bem? Gostei um pouco de água. Bebe. Como está se sentindo, minha querida? Estou me sentindo agora mais leve. Primeiro eu senti um peso muito grande na minha cabeça. Como se tivesse uma coisa muito pesada. Aí depois eu vi uma luz muito negra. Negro, negro, negro. E querendo me puxar e eu não querendo ir. Aí eu vi uma luzinha branca bem lá no fundo. Me clareando como se fosse uma flecha branca. Aí eu agarrei ela. Aí a luz foi embora. A negra que ficou. Expandiu tudo. Depois eu vi um boquê de flor tão bonita. E eu senti um colo. Sabe? Que eu cheguei a virar um pescoço. Aí eu pensei, vai embora não. Meu peso também. Não vai embora não. Sabe? Tá bom. Depois eu comecei a sentir aquela sensação tão boa, tão gostosa, tão leve. E o peso da cabeça foi... Foi fluindo. Foi indo embora e só ver aquelas luzes branca e meia-rosadas em cima de mim. E eu só agradecendo, agradecendo, agradecendo o tempo todo e recebendo tudo. E olha, só tenho que agradecer. Agradecer. Eu agradeço muito, 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 muito por essa oportunidade. Eu só tô agradecida. Eu realmente recebi. Gratidão. Você tava em 5 mil, fomos pra 7 mil 210. Tá? Tá vibrando super saúde. Tava com todos os chakras desalinhados. Alinhamos todos os chakras, tá? Agora vamos fazer as contas aqui do nível de consciência. Tava no início do medo, em 100, e você foi pro início da coragem. Acho que é a pessoa que mais subiu aqui nos nossos atendimentos. Então você tava no início do medo e foi pro início da coragem. De 100 passou pra 200. Uau. Gratidão. 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 Tô muito feliz. Eu também. Amém, amém, amém. Que felicidade. Receba aí, ó. Um abraço bem quentinho você. Eu também, olha. Tô também. Outro dia. Gratidão. De gratidão. Gratidão. Muita luz pra vocês continuarem com esse trabalho maravilhoso. em ajudar tanta gente. Porque cada uma pessoa que era sorteada, eu ficava assim, ah, mas ele tá precisando mais do que eu. Mas um dia ainda vou ser sorteada. Aí não chegava a minha vez. Aí eu olhava a história e falei, nossa, mas a história dela, ela tá precisando mais. Mas vai chegar a minha hora. E chegou hoje. Pronto. Tudo acontece no momento certo. Sim, gratidão. Gratidão, minha querida. Gratidão.